Bom dia, gente. Hoje nós temos um palestrante que fez o doutorado aqui na UFMG, o Marco Antônio Amaral, possui graduação em Física pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Física Aplicada também pela UFB e doutorado pela UFMG. Você trabalhou com o Jefferson? Isso, perfeito. O doutorado foi com o Jefferson, da UFMG, e o pós-doutorado foi com o Jefferson, da UFURGS. Da UFURGS, sim. Então, tem uma letra entre o doutorado e o pós-doutorado aqui. E atualmente ele é professor na Universidade Federal do Sul da Bahia. Ele tem atividade principalmente nas áreas de teoria de jogos, esquermos, filmes finos magnéticos e problemas como o dilema do prisioneiro, ou seja, jogos evolucionários. E eu agradeço a ele por aceitar o convite nesses tempos meio difíceis e conturbados, mas muito obrigado e eu deixo contigo a sua apresentação. Muito, muito obrigado, Dickman. Eu, antes de mais nada, queria agradecer a você, ao Armando, que entrou em contato com a gente aqui, pela oportunidade fantástica, fantástica de poder estar voltando aqui ao UFMG. Um tempo maravilhoso, maravilhoso que eu passei aqui no departamento, o carinho muito, muito grande que eu sinto, tanto pelos professores, quanto pelo departamento, como um todo, pelo programa. Obrigadão mesmo por poder estar aqui colaborando. E vamos começar, então, aqui. O que hoje eu quero falar é justamente esse modelo que a gente acaba desenvolvendo de epidemiologia e teoria dos jogos, né? É uma colaboração entre eu, o Marcelo e o Javarone. O Marcelo da UFSJ e o Javarone do University College de London. Eu quero falar um pouquinho desse trabalho que a gente acabou desenvolvendo e, que nem eu conversei com você, Ronald, mais particularmente, eu vou tentar dar um enfoque bem grande aqui para a motivação dos alunos, seja aluno de graduação, de mestrado, doutorado, sobre isso. Que nem você falou, eu trabalhei com Skirme, é um filme fino, epidemiologia, fake news lá com o Jefferson, várias coisas. Eu acho que eu foquei muito em tentar ser um especialista em generalidades. E eu queria mostrar muito, muito para todos os físicos aqui presentes e outros, se tiverem outras áreas específicas, o quanto que as ferramentas que a gente aprende podem ser aplicadas em diversas, diversas áreas. Bem, vamos começar então. E aí eu não tenho como eu falar de área interdisciplinar sem falar de modelo. A física dos bloquinhos. Se vocês não estiverem vendo aí, dá um toque ali, liga o microfone, avisem ou qualquer coisa aí. O que a gente aprende na graduação? E muitas vezes, muito, muito forte, a física do bloquinho no plano inclinado. A gente aprende as equações, a gente aprende a equação de Maxwell, a gente aprende mil equações para descrever a realidade. Só que essas coisas, as equações em si, a gente sabe que são modelos. Ela não descreve exatamente a realidade, mas isso não é errado. Isso é o poder da física, a gente descrever de um átomo, uma galáxia, está nisso. A gente hipersimplifica o bloquinho no plano, que tem milhares de constituintes, milhares de deformações, milhares de problemas ali, de atrito, para a coisa mais simples possível, para o modelo mais simples que ainda seja capaz de descrever aquilo. Isso não é errado, isso é bom. Por isso que a gente tem a piada eterna, de que tudo é uma esfera perfeita no vácuo. E muitas vezes a gente aprende a modelagem sem entender uma outra faceta do modelo. O que a gente aprende na física não é somente descrever o bloquinho. É a arte ali, a ciência, de pegar um problema super difícil e quebrar nas componentes mais básicas. Falando assim, parece muito filosofia, mas deixa eu explicar mais particularmente. Quando a gente aprende lá que PV é igual a NRT, por um lado a gente está aprendendo a lei dos gases ideais, que funciona especificamente para gases, moléculas e isso ali. Mas mais sutilmente, a gente está aprendendo um conceito. A gente está aprendendo a descrever um sistema por variáveis de estado. Quando a gente entende que a entropia ou a energia interna é uma variável de estado, a gente está entendendo que, independente de ser gás, eu posso tentar descrever um sistema, seja um gás, seja a bolsa de valores, por algum escalar, por um número, que ele sozinho descreve pelo menos uma faceta enorme das características daquilo, o estado em que ele está. Da mesma forma, quando a gente vê ali a lei de Stokes, que é a irmã gêmea maligna da lei de Gauss, a gente aprende isso muito em eletromagnetismo, porque é central, central para a gente falar de lei de Maxwell. A gente está vendo o rotacional de um campo ali. Só que isso a gente está aprendendo sutilmente muito mais. A gente está entendendo como que funciona a circulação de um campo. Para quem leu ali o Feynman Lectures on Physics, ele explica maravilhosamente bem como que a lei de Stokes se aplica a campos contínuos. O que a gente está vendo é partes iguais de como um campo contínuo circula. Se a gente está falando em circulação, a gente está entendendo equação de continuidade, uma grandeza, seja lá qual for essa grandeza, se mantendo constante, não constante, mas conservada de um ponto até outro. E especificamente na lei de Stokes, a gente está passando por dimensões diferentes. A gente está integrando ali em duas dimensões no plano para a circulação ali. E a gente está entendendo como que uma quantidade é conservada em bases ortogonais. Isso são conceitos. A função de partição física e estatística, a gente está aprendendo a lidar com processos marcovianos, sejam lá quais forem eles. A gente está entendendo que probabilidade segue um fluxo. Quando a gente trabalha muito com isso, isso parece que é trivial, mas não é. Entender que a quantidade de probabilidade pode obedecer leis de continuidade, pode seguir fluxos, é extremamente sutil. E entender isso permite aplicar esses modelos gerais a situações muito diferentes. Então esses modelos são duplamente úteis. A gente aprende a modelar aquela situação física, o que é maravilhoso e gera conhecimentos inestimáveis para a humanidade. Mas a gente também está aprendendo a criar um arcabouço mental, um modelo abstrato que pode talvez ser aplicado a outras áreas. E muitas vezes a gente esquece disso, aplicado a outras áreas. Quero dar exemplos, Fábio, eu tinha mais um monte de slides de exemplos, mas eu tive que cortar. A primeira equação, quem já trabalhou com sistemas dinâmicos deve lembrar dela. Ela é basicamente a equação que a gente usa para modelar sistemas de predadores. Predador presa, que nem a equação clássica de Lótica-Volterra, mas vários tipos de predadores. É o que? A variação de uma população no tempo, ela vai depender do fitness biológico daquela população, em comparação com o fitness médio da população. Se eu uso isso para uma presa e um predador, eu obtenho Lótica-Volterra. Mas obviamente eu já penso, eu posso expandir isso para N populações, eu posso fazer uma teia alimentar. No nível mínimo, eu posso pensar três espécies que se predam. E aí o pessoal da área de jogos vai lembrar claramente, isso aqui é um modelo cíclico de predador-predador. A galinha preda a cobra, a cobra preda a raposa, a raposa preda a galinha. Legal, biologia. Só que isso aqui é a mesma coisa que pedra, papel e tesoura. Pedra ganha de tesoura, tesoura ganha de papel, papel ganha de pedra. Só que se você é da economia, você sabe que o jogo cíclico, em geral de pedra, papel e tesoura, ele também é aplicado em economia para explicar ou tentar explicar oligopólios. Por exemplo, empresas que quando uma preda a outra de uma maneira não muito agressiva, você gera um ciclo que é muito mais robusto do que se você tivesse um monopólio. E outras empresas de fora não podem entrar. Pare e pensa, você está pensando em uma equação de biologia que pode ser aplicada em economia para prever oligopólios, ou pelo menos tentar começar a descrever de uma maneira simplificada. Um modelo aplicado a várias coisas. A segunda equação é o mapa logístico para uma população discreta. e ele é tipo assim, o modelo canônico ali básico para a gente aprender caos, que é esse segundo gráfico aqui. O mapa logístico exibe caos para alguns valores de R ali. A gente vê esse gráfico maravilhoso. Só que ele também, e isso é recente, acho que o paper é de 2000 e... É de 2000 para frente. Alguém notou que as janelas sem caos, você pode pegar a área delas e dividir uma pela outra, alguma coisa assim, a razão entre elas, você consegue obter o conjunto de Mandelbrot, que é fractal, que a priori não tem nada a ver com caos, caos determinístico ali. É fantástico. Mais ainda, se você olhar, essa equação aí pode ser usada para prever gotejamento de torneiras. O fluxo de gotejamento de uma torneira, ela pode ir pingando de um em um e conforme você vai constringindo o fluxo, de repente fica caótico o gotejamento disso. Áreas totalmente diferentes que seguem o mesmo modelo matemático. Por fim, e tem vários, vários outros modelos aqui, eu só quero dar uma pincelada. Por fim, equação mais trivial entre grandes astas, porque não é trivial, que a gente aprende lá em laboratório de física. Propagação de erro. Como o erro de uma função se propaga para uma outra função que dependa de funções iniciais ali. A gente aprende isso legal, útil, é para experimentar, eu não sou experimental, não vou aprender isso. Não. Para quem estuda ali um pouquinho mais a fundo rede neural, vai notar claramente o centro, o núcleo central do aprendizado de uma rede neural típica, clássica ali, é o algoritmo de backpropagation, né? A propagação anterior que vai ensinando os neurônios das camadas anteriores de acordo com o problema que ocorreu em camadas superiores. quando você abre a equação que é super complexa do algoritmo de backpropagation, o que que se acha no coração dela é meramente uma propagação de erro, de uma função propagando os erros para as camadas anteriores. Novamente, uma área hiperteórica e que usa esse modelo. Então, a gente vê como físicos, a gente vê ferramentas maravilhosas de modelos e que podem ser aplicadas a diversas áreas. E quem é doido de fazer isso? Vários físicos, vários pesquisadores, matemáticos, biólogos e que acabam descobrindo fenômenos fantásticos. Aqui eu estava conversando com o Dikma mais cedo. Olha que fantástico! Quem que ia ser doido de tentar tirar a entropia de um quadro ou então a função partição de roqueiros durante um show de rock? Ou, por outro lado, o grafo de conexão entre palavras de um livro? Foi isso que esses artigos aqui fizeram e que nem eu falei, eu posso, vai estar gravado a palestra, mas eu posso também mandar a palestra, tem as referências todas aqui, artigos maravilhosos, maravilhosos que fizeram isso e conseguiram mostrar resultados fantásticos onde você consegue modelar sistemas que você nem imaginava que você conseguiria. Seja um moschepit num show de rock onde você consegue mostrar que os participantes se comportam como partículas em um gás, seja classificação de estilos artísticos via entropia matemática ali dos pixels de um quadro, seja você tirar o gráfico de palavras da série Harry Potter e vários outros. Nesse sentido, eu recomendo absurdamente muito esse artigo de revisão do PERC que é todo sobre vários outros artigos, várias outras linhas de pesquisa onde você usa conceitos da física e modelos da física na arte em suas mais diversas expressões. E eu estou falando isso porque o que eu fiz foi isso com esse modelo de epidemiologia e teoria de jogos, foi juntar num toy model, numa brincadeira ali, duas áreas inicialmente descorrelacionadas. Mas mais importante do que esse trabalho meu que eu vou apresentar, eu quero muito, muito que vocês como alunos, como já alunos de pós-doutorado, como pesquisadores entendam o quanto que experimentar com toy models pode render resultados maravilhosos, incríveis, perder o medo que a gente acaba tendo durante a graduação de experimentar, poxa, vou tirar a lagrangiana do mercado econômico aqui, vou olhar qual que é a função hamiltoniana, sei lá, do Facebook, dos contatos de Facebook, você pode chegar a ter resultados fantásticos. E eu sempre falo isso, muitas vezes isso é o low-hanging fruit. Muitas vezes você tentar descobrir algo novo numa área que já tem 30 anos que vários pesquisadores estão olhando aqui, especialistas naquela área, é muito difícil. Porém, aplicar o seu conhecimento físico numa área que tem pouquíssimas pessoas que entendem de hamiltoniana ou de mecânica estatística, pode acabar que numa colaboração você pode chegar a descobrir coisas fantásticas, fantásticas. E aí, dentro desse contexto, eu quero falar um pouquinho do que eu fiz junto com o Marcelo e o Javaroni para aplicar a teoria de jogos à epidemiologia. Uma revisão bem rápida aqui para quem não é da área ou para só refrescar a memória, a epidemiologia quantitativa dura mesmo vai mais ou menos surgir ali pela década de 27 ali com Kerman e McHenry. Eles vão fazer o famoso modelo CIR, que é justamente eu tentar criar EDOs que vão descrever a evolução de uma doença simples. Uma doença onde eu tenho pessoas susceptíveis que com uma taxa beta, que é o parâmetro do sistema, vão ser infectadas mediante contato com outros infectados e aí eu vou me tornar infeccioso ali, eu vou ir para o compartimento I. Os infectados eles vão infectando pessoas susceptíveis com a taxa beta, só que essa é uma doença que passa com o tempo. Então as pessoas infectadas vão sair do compartimento infeccioso numa taxa gama e se tornar recuperados. Isso que eu falei pode ser resumido matematicamente nesse conjunto de equações aqui que me dá justamente as taxas. Taxa menos beta eu saio do compartimento S e entro exatamente com a mesma taxa equação de continuidade. Eu entro com a mesma taxa no compartimento I. Do compartimento I eu saio com uma taxa gama e vou para o compartimento R. O I sai aqui porque eu me infectei eu sempre vou sair então é sol vezes I aqui se eu vou me infectar depende do contato entre saudáveis e infectados matematicamente isso equivale a multiplicar S por I a fração de susceptíveis pela fração de infectados entendendo isso eu entendo todo o conceito de conservação é uma equação de fluxo entre compartimentos um químico entenderia isso rapidamente porque é exatamente igual o modelo arcabouço de um processo químico de uma espécie química virando outra virando outra virando outra esse modelo é extremamente simples ele simplifica diversas coisas tanto epidemiológicas quanto sociais mas ele gerou resultados maravilhosos e que saudaram vidas resultados muito importantes para a gente entender esse comportamento geral aqui do pico de infecciosos aqui da quantidade de saudáveis decaindo que vai ser central para a epidemiologia passamos algum tempo o que que acontece eu crio um modelo muito simples mas que é útil o que que acontece é que vão vir biólogos epidemiologistas psicólogos físicos matemáticos estatísticos pessoas de todas as áreas adicionando complexidades no meu modelo simples que vai servir como base fundamental hoje em dia a gente tem inúmeros inúmeros modelos aí o Wesley está aí para dizer isso o professor Silvio eles estão fazendo trabalhos maravilhosos modelando aí a recente explosão do covid com modelos muito complexos fantásticos o Marcelo com o grupo da UFMG também eu não vou estar todo mundo aí porque vocês sabem o quanto de trabalho fantástico está sendo desenvolvido aí por pessoas de todas as áreas a gente pode expandir eu tenho pessoas assintomáticas então eu posso criar um modelo CAIR com categorias assintomáticas com categorias expostas poxa aquele modelo ali ele é well mixed ele é um modelo de campo médio onde todo mundo interage com todo mundo é uma média eu posso fazer modelos que estão distribuídos em grafos eu posso fazer rede quadrada rede complexa rede cúbica eu posso fazer taxas de infecções individualizadas para cada pessoa eu posso fazer que nem nas universidades por exemplo da Bahia tem fantásticos modelos sobre vetores onde eu vou modelar doenças como dengue malária AIDS onde os vetores de transmissão não são somente o contato diário com todas as pessoas mas são contatos diferenciados ali às vezes de um animal às vezes de um mosquito ou de várias coisas contatos sexuais isso tudo são complexidades que eu vou construir em cima do modelo e aí a área como um todo vai evoluindo nesse sentido curiosamente muito recentemente muito muito recentemente depois dos anos 2000 realmente e depois de 2010 de maneira forte vai surgir a epidemiologia comportamental quantitativa notem que os modelos que eu falei anteriormente na verdade eles têm uma hipótese fundamental os hábitos sociais não se alteram com a doença eu tenho alguns modelos antigos ali de epidemiologia pura que vão supor que uma fração da população não se arrisca outra se arrisca mas não existe uma dinâmica de fato social não existe uma dinâmica que vai ditar uma vez que eu me infectar eu vou ficar em casa e vou diminuir a minha rede de contatos a minha rede não vai ser dinâmica ela não vai mudar de acordo com o meu estado da doença a minha taxa de recuperação não vai aumentar ou diminuir se eu souber que eu tenho ou não a doença eu não vou estar influenciado por notícias da doença etc então recentemente começou a surgir a epidemiologia comportamental aqui em Negrito vocês podem ver três revisões enormes gigantes muito boas sobre essa área para quem for interessado e nela a gente vai começar a adicionar comportamentos sociais por que que demorou tanto a surgir anti-vaxxers essa área inteira comportamentos sociais existem desde sempre mas a área inteira vai começar a preocupar com isso quando começam a surgir grupos anti-vacinas a nível forte o suficiente para começar a causar problemas graves na sociedade e aí os pesquisadores vão começar a tentar modelar pera a gente tinha modelos epidemiológicos de pessoas se vacinando mas o que que acontece quando eu tento modelar que pessoas que não se vacinam tentam influenciar outras pessoas que se vacinam a não se vacinar mídia facebook fake news começam a espalhar como uma infecção de fake news não de doença mas de fake news o conceito de que vacinas são prejudiciais e aí a gente começa a ter toda uma área maravilhosa fantástica e rica de epidemiologia comportamental corta aí vamos voltar ali para a década de 40 50 uma outra área totalmente descorrelacionada inicialmente que é a teoria dos jogos ela vai surgir ali com von Neumann o Neumann mesmo que a gente vê tanto em física ele vai ser o primeiro a matematizar quantitativamente a área de tomada de decisões racionais que acho que é um nome mais formal mais digno para a teoria dos jogos que não tem a ver com a parte lúdica e ela vai surgir no contexto da guerra fria e vai explodir ali você vai ter inúmeros artigos de jornais militares para descrever como você deve movimentar tropas a teoria dos jogos ela vai nascer ali na economia e na área militar na área bélica e vai explodir ali com a guerra fria e tal inclusive ela vai ser responsável o von Neumann particularmente vai ser responsável pela política média de armamento nuclear passam alguns anos lá em 70 o Maynard Smith vai ter uma sacada genial pera teoria dos jogos clássicos diz respeito unicamente a uma situação estática qual é a análise fria e racional de qual a melhor decisão estratégica em um cenário estático ali ele vai olhar mas pera se eu vejo alguém tomando essa decisão eu vou imitar isso porque eu quero também tomar decisão boa ele vai começar a visualizar estratégias como entidades que se propagam numa população e aí ele vai aplicar o conceito modelo de biologia que é evolução natural ele vai permitir uma teoria dos jogos evolucionária onde estratégias mais aptas vão se espalhar pela população e eventualmente dominar elas curiosamente é exatamente isso que vai dar o pontapé inicial para o Richard Dawkins criar o conceito matemático ali de meme uma ideia como um gênio uma ideia básica que se propaga numa população e pode ou não infectar essa população o que vai gerar inúmeros inúmeros resultados e aí novamente vocês podem ver onde eu estou querendo chegar áreas diferentes conceitos modelos matemáticos de áreas diferentes aplicados a outras áreas geram conhecimentos vastos impensáveis anos anteriormente e aí com teoria de jogos evolucionária o que a gente vai ter eventualmente e aí já é muito muito recente alguém vai juntar as duas ideias espera epidemiologia comportamental fala sobre decisões sociais que as pessoas têm durante uma epidemia teoria dos jogos evolucionária me fala sobre a análise de decisões racionais e como outras pessoas imitam essas decisões de modo que uma ideia se espalhe por uma população parece óbvio mas vai demorar ali desde o McHenry propôs o modelo CIR até hoje em dia vão ser o que? quase 100 anos até a gente juntar essas duas ideias e fazer um modelo de teoria dos jogos com epidemiologia e como eu disse isso vai surgir especificamente num contexto muito recente na nossa história e que vai gerar danos terríveis que é os anti-vaxxers a ideia de juntar essas duas coisas vai surgir por um problema real um problema que não dá pra solucionar só com teoria dos jogos ou só com sociologia ou só com epidemiologia que é existem pessoas que pelo menos na cabeça delas racionalmente analisando a situação decidem conscientemente não só não se vacinar como espalhar notícias e espalhar ideias memes de que você não deve se vacinar e aí eu começo a analisar isso no contexto de teoria dos jogos será que essa é uma decisão racional se eu estou supondo que eles estão sendo racionais como que eu posso evitar isso e aí a gente vai ter essas modelagens dos chamados jogos de vacinação onde eu vou tentar analisar de acordo com teoria de jogos racionalmente a pessoa analisar os custos e benefícios percebidos independente disso ter ou não base científica os custos percebidos que as pessoas vão ter entre se vacinar e elas vão pesar racionalmente esses custos em relação a ter a doença e aí eu vou conseguir ver dinâmicas muito complexas muito legais que vão entrelaçar dinâmicas sociais e dinâmicas epidemiológicas esse é o contexto que a gente tem atualmente de epidemiologia comportamental a fusão que a gente vai ter com teoria dos jogos evolucionários e a gente vai ver áreas fantásticas artigos maravilhosos analisando isso resultados no contexto do modelo que nós propusimos que nem eu falei a teoria dos jogos fundida com epidemiologia ela vai apresentar um foco muito muito grande em vacinação porque nós tivemos esses problemas muito graves recentemente e ela vai surgir no meu conhecimento eu acredito que nas revisões que eu vi todas bem focado nisso com o BALC que é esse artigo aí de 2004 que vai ser mais ou menos a primeira vez que alguém vai propor a ideia de juntar as duas coisas em relação à vacinação é um artigo fantástico maravilhoso mas vai ganhar força mesmo com os vários vários trabalhos do Tanimoto nessa área a ponto de gerar a ideia de jogos de vacinação nesse sentido eu entendo que o meu trabalho é sobre quarentena mas vacinação é uma decisão que toma uma escala de tempo diferente em geral o governo lança campanhas anuais de vacinação e você espera que uma vacina se ela não te der da imunidade para a vida ela pelo menos te dá imunidade numa escala de tempo de um ano inteiro então os jogos de vacinação trabalham com isso eu tenho uma dinâmica CIR que é uma dinâmica de epidemiologia numa população e aí eu descubro quem se infectou ou não dado que eu descobri quem se infectou ou não as pessoas aí eu vou ter uma dinâmica de jogos strategy adaptation aqui que vai me dizer eu vou medir os custos se eu me infectei os custos se eu vacinei os custos de vacinar os custos se eu não vacinei e não fiquei infectado eu analiso racionalmente todos esses custos e através da dinâmica de teoria dos jogos separado eu vou decidir se eu vou vacinar ou não ano que vem todo mundo faz isso e aí eu tenho justamente a vaccination decision eu vou pro ano que vem decidir quem vacinou ou não baseado em teoria dos jogos no ano que vem então eu uso uma dinâmica CIR de novo pra infectar ou não essas pessoas então eu tenho separadamente uma decisão de vacinação uma dinâmica CIR uma dinâmica de teoria de jogos uma dinâmica CIR o que faz todo sentido inclusive foram artigos que ajudaram muito a gente a entender como fazer campanhas de vacinação pro HPV tem artigos experimentais mostrando como utilizar isso e é fantástico são trabalhos maravilhosos mesmo mas pelo menos na nossa visão a gente tentou modelar quarentena de uma maneira diferente principalmente quarentena voluntária a quarentena você não decide se você vai quarentenar ou não e você mantém essa decisão pelo ano inteiro ela é uma decisão diária quando você vai no supermercado você pesa compensa ou não eu evitar de ir no supermercado todo dia quais os custos envolvidos quais as vantagens quais os custos de talvez eu me infectar compensa ou não eu não ir no shopping ou não ir no churrasco quarentenar é uma decisão cotidiana diária e é uma decisão que eu tomo na mesma escala de tempo que a doença então nós propusimos um novo modelo que é justamente o que a gente veio a chamar de jogos de quarentena é um modelo epidemiológico onde os indivíduos individualmente eles podem escolher quarentenar-se ou não e eles podem também sair da quarentena o tempo todo continuamente de acordo com decisões racionais pesadas pela teoria dos jogos basicamente bem melhor do que as equações eu acho é essa figura que vocês podem ver aí é um modelo em que eu tenho a dinâmica CIR a gente tentou evitar de complicar ao máximo a coisa é um modelo geral eu não estou pelo amor de Deus gente eu não estou tentando descrever quantitativamente a infecção covid-19 eu não estou tentando descrever o coronavírus específico o nosso objetivo foi unicamente criar um arcabouço matemático um modelo matemático que te permite entender uma epidemia se espalhando numa população dado que os agentes podem ou não se quarentenar racionalmente mudar de estratégia de quarentena ou não de maneira racional guiado por teoria dos jogos nossa ideia foi criar um modelo que seja simples o suficiente para que qualquer pesquisador possa modificá-lo à vontade adicionar compartimentos de não infectados de assintomáticos de expostos qualquer pesquisador da área de jogos possa mudar totalmente o jogo e utilizar outros jogos para descrever as decisões racionais sociais ali tudo isso e aí o que que é o modelo bem simplificar para as componentes mais básicas o modelo CIR é um modelo que tem três compartimentos saudável infectado e removido e aí com taxa beta o saudável vir infectado com taxa gama o infectado se cura espontaneamente se a gente quer duas estratégias sociais quarentenar ou não quarentenar ou se preferirem estilo de vida normal estilo de vida casual o N aqui o que a gente precisa é ter minimamente uma duplicação dos compartimentos a grande vantagem é que se você está removido seja porque você morreu ou porque você se curou aqui nós escolhemos simplificar e deixar que tanto faz a sua estratégia você já foi removido novamente a gente sabe que no caso do coronavírus podem haver reinfecções raras é mais relacionado ao modelo CIS nós estamos modelando em primeira ordem o modelo CIR em que a infecção confere imunidade permanente ou pelo menos você morre então você não pega de novo a coisa e aí não faz sentido o R ter dois compartimentos ótimo simplificamos aqui e aí agora a gente tem um modelo de cinco compartimentos no qual a pessoa susceptível em quarentena ela vai se tornar infectada em quarentena também numa taxa beta Q que é a taxa de infecção das pessoas em quarentena enquanto a pessoa com estilo de vida normal vai se tornar infectado numa taxa beta N obviamente a gente espera a nossa hipótese é que beta N seja muito maior que beta Q as pessoas em quarentena em geral não vão se infectar mas tem uma chance sim eu preciso ir no supermercado às vezes às vezes eu preciso sair então eu tenho uma taxa beta Q só que eu suponho que ela é menor beta N a gente vai ver mais à frente que existe também um termo cruzado beta A que é justamente um termo menor do que a vai ser mais ou menos a média dos dois que é a taxa com que uma pessoa em quarentena pode acabar se tornando infectada devido a um contato raro mais possível com pessoas infectadas fora de quarentena mas centralmente o que eu quero que vocês olhem é que a epidemia os termos epidemiológicos ocorrem na horizontal aqui e aí eu tenho duas populações a população em quarentena e a população fora de quarentena faz sentido são hipóteses válidas que querem capturar a essência dessa dinâmica só que se eu fizesse só isso eu ia ter basicamente dois modelos CIR ocorrendo na mesma população duas cepas diferentes de doenças diferentes o ponto chave central do nosso modelo são esses termos FIs aqui o FI S e o FI I são as taxas de mudança de estratégia o fluxo neles que eu vou quantificar qual que é o fluxo de pessoas fora de quarentena que vão entrar em quarentena mediante análises racionais e o mesmo para o I para a gente entender o fluxo I a gente precisa entrar na parte social do jogo que é a parte de teoria dos jogos bem propondo isso e aí novamente para principalmente alunos de graduação mas também o pessoal aí os físicos mestrado doutorado pós doc a ideia central não é escrever equações complicadas é escrever um modelo um modelo uma vez que ele está claro na sua cabeça você vai conseguir descrever a equação dele essa é a parte central e não essas equações feias aqui uma vez que a gente tem eles e que a gente entende que modelo de epidemiologia é meramente um modelo de fluxo de espécies entre um compartimento e outro é muito fácil escrever as equações mas antes da gente entrar na parte chata matemática essas são as equações do modelo o artigo está disponível aí no archive vocês podem acessar ele aqui eu também vou disponibilizar todo o material então é de boa o que vocês tem o modelo chama epidemiological model with voluntary quarantine vocês podem achar no archive facilmente ou no research gate que aí é mais fácil ainda só procura meu nome se vocês acham lá muito além das equações e lá no artigo vai explicar direitinho como obter elas o mais curioso na minha opinião foi que isso é um toy model galera a gente tentou lá em março não sei junho a gente pensou pô está tendo coronavírus e tal a gente sabe eu e o Javarone sabemos bastante ali de teoria dos jogos o Marcelo sabe muito de epidemiologia vamos juntar as coisas e tentar modelar assim só de brincadeira um modelo que junta os dois vamos ah é isso as equações vamos integrar elas e de repente o que que acontece esse gráfico aqui à esquerda isso aqui que é a fração da população conforme o tempo passa e aí vocês podem ver a fração de susceptíveis infectados e removidos e aí isso não é um gráfico para uma quantidade de parâmetros muito específico isso é o comportamento mais geral que vai ocorrer na grande maioria dos parâmetros fisicamente possíveis olha que surreal isso aqui embaixo em vermelho os casos de infectados vão apresentar ondas de infecção secundárias e terciárias hora que a infecção está quase acabando de repente a gente tem outro pico e de repente outro e outro e outro que é justamente um dos grandes medos atualmente em todos os países da questão do coronavírus hora que a gente viu isso a gente ficou muito feliz muito impressionado cara um modelo inicial ali simples que a gente tentou só descrever ali para criar uma modelagem matemática simples de outros pesquisadores trabalharem mais complexamente e ele já mostra isso e notem é um modelo CIR não é um modelo CIS o modelo CIS que é o que tem reinfecções já na parte epidemiológica ele classicamente vai ter esses picos o modelo CIR não a gente tem um pico só e depois some em geral e a parte social não tem termo oscilatório não tem seno não tem termo senoidal nem nada e mesmo assim a gente tem esses picos vamos explorar então os resultados do modelo por que que isso ocorre bem antes de mais nada a gente tem que entender então a parte epidemiológica é muito similar a parte clássica de epidemiologia eu tenho o termo menos beta SI a única coisa que eu estou fazendo é duplicando aqui eu tenho uma equação para as pessoas normais eu tenho uma equação para as pessoas em quarentena para os compartimentos susceptível e infectado e aí claro eu tenho que ter os termos cruzados aqui esse beta A não quero entrar muito em matemática porém eu tenho o termo FI aqui que é justamente o termo de teoria dos jogos ele controla o fluxo de saída da quarentena então se FI é positivo o que que eu tenho? as pessoas saudáveis em quarentena que eu tenho um fluxo um total de pessoas saindo e elas vão entrar em quarentena aqui saudáveis a mesma coisa aqui é um termo simétrico ali de fluxo mas o que que é esse termo FI? ele é uma função da estrutura de ganho estrutura de payoff que é a quantidade mais mais central em teoria dos jogos o que que é o payoff? é como eu descrevo os incentivos e prejuízos percebidos por cada indivíduo em cada estratégia no nosso caso nós tentamos simplificar o máximo o payoff de quem está em quarentena é uma constante ômega é um parâmetro do nosso sistema eu percebo que estar em quarentena eu vou sofrer ali o negativo eu vou sofrer um prejuízo constante de ficar sempre em quarentena ali por isso aqui esse gráfico são os payoffs normalizados mas basicamente a gente só precisa entender a forma o payoff é uma constante em comparação com o payoff de quem está fora da quarentena aqui entra o termo central quem está fora da quarentena o payoff dele os incentivos percebidos são o que? negativo a gente está supondo aqui que sempre é prejuízo mas ele não é uma constante ele depende da quantidade de infectados o que que é o meu payoff quando eu saio da quarentena o risco percebido ele depende da chance de eu ser infectado dado que eu sou saudável qual é a chance de eu ser infectado beta e a taxa de infecção de pessoas fora da quarentena vezes a quantidade total de indivíduos infectados e notem a minha percepção de payoff não tem nada a ver com dados científicos do que está acontecendo ela tem a ver com a minha percepção psicológica do risco a minha percepção psicológica ela tem a ver justamente com quantas pessoas eu estou vendo infectadas por aí então vai ser beta vezes claro a gente precisa controlar de alguma forma o sistema vezes delta delta é o parâmetro central delta é o que me dá a inclinação dessa curva e ela é o parâmetro de percepção de risco quanto maior o delta mais eu percebo o risco em comparação com os prejuízos de eu estar em quarentena o que eu tenho é essa estrutura que duas retas uma decrescente a outra reta que me diz justamente intuitivamente o que eu esperaria de um de um sistema de incentivos individual racional quando eu estou no meio de uma quarentena se a quantidade de infectados que é o eixo e for zero o meu ganho por sair da quarentena que é o payoff em vermelho é bem maior do que o ganho se eu estiver em quarentena se não tem infectados todo mundo tem um incentivo de sair da quarentena Marcos Oi Desculpa esse o payoff de quem está em quarentena é nulo? Ou é um caso particular? Gustavo muito obrigado muito obrigado mesmo eu não quero que fiquem dúvidas nessa equação tem ela no artigo melhor em teoria de jogos a gente sabe que o payoff pode ser reescalonado e transladado se eu somo a mesma quantidade para os dois payoffs ou se eu multiplico a mesma quantidade fixa para os dois payoffs ou para todos os payoffs tudo fica igual essa estrutura das equações é mais fácil de eu explicar ela eu tenho um custo ômega para ficar em quarentena e a minha percepção de payoff é delta para sair de quarentena mas eu posso somar ômega nas duas equações e depois dividir as duas equações por delta beta sobre ômega e aí eu tenho esse gráfico que é basicamente o payoff é escalonado basicamente é que nem uma reconstrução ali do potencial eu posso redefinir o meu potencial saca? é que eu entendi que estava normalizado eu pensei como está reescalonado está certo está reescalonado muito obrigado pela pergunta eu até fiquei com medo de ficar em dúvida ou não e no artigo a gente mostra de uma maneira talvez um dos resultados matemáticos muito legais é justamente que essa estrutura de payoff quando a gente permite o reescalonamento normalização do payoff o que você tem é que essa estrutura ela descreve toda uma categoria geral de jogos que são os jogos de anticoordenação que é basicamente o que eu espero intuitivamente se a maioria da população não está infectada o que eu quero é sair de quarentena que é uma estratégia que aumenta a taxa de infecção porém se a maioria da população aqui está infectada aquela constante no caso zero mas poderia ser qualquer outra constante é bem maior do que o payoff fora da quarentena então o meu incentivo é entrar em quarentena se todo mundo está ficando doente eu vou ter incentivo de entrar em quarentena mas se não tem doença o que eu vou ter incentivo é de sair da quarentena só que é isso justamente o jogo de anticoordenação vai gerar justamente um fluxo porque se o meu incentivo é sair da quarentena porque ninguém está infectado todo mundo vai saindo da quarentena todo mundo vai saindo e aí todo mundo começa a se infectar a quantidade de infectados cresce todo mundo está infectado a maioria está infectado e aí eu passo a ter um incentivo a entrar em quarentena e eu fico nesse vai e volta que é justamente matematicamente a descrição do que a gente tem essa intuição as pessoas começam a funcionar a quarentena as pessoas começam a ter menos casos todo mundo acha que a doença passou todo mundo sai de quarentena faz churrasco vai pra praia e a população volta a ser infectada esse ponto central aqui onde os dois payoffs são iguais vai ser o ponto central onde eu posso matematicamente descrever aonde vai mudar isso e aí a gente tem toda uma dinâmica super complexa que a gente vai poder observar analisando a fração das populações sociais porque se eu pego aqui são outros parâmetros novamente a gente vê os picos de infecção reincidentes aqui e se eu olho só pra população vamos chamar de epidemiológica ou seja o total de pessoas susceptíveis o total de pessoas infectadas o total de pessoas removidas eu vou ver os picos ok esse modelo tem picos que reocorrem mas por que se eu analiso a fração de pessoas susceptíveis fora da quarentena que é o azul escuro dentro da quarentena que é o azul claro a população de infectados fora e dentro de quarentena eu vou entender uma dinâmica social super complexa mas ao mesmo tempo que faz todo sentido que é isso olha só eu começo com pouquinhos infectados na população e metade das pessoas quarentenando metade não o que que acontece eu tenho o primeiro pico de infecção da doença esses dois aqui tanto quarentenados quanto não começam a ter doença isso faz o que imediatamente todo mundo quarentena o azul claro eu espero muito que vocês possam estar vendo aí galera se não se tiver com um zoom fraco é só avisar que eu dou mais um aqui tá pode ligar o áudio se precisar e falar aí não tá ruim eu tenho um pico de pessoas quarentenando todo mundo quarentena espontaneamente quem se infectou vai deixando o compartimento e ficando removido todo mundo tá em quarentena ou a grande maioria tá em quarentena ninguém mais vai se infectando a quantidade de infectados vai diminuindo conforme ela vai diminuindo as pessoas vão saindo da quarentena mas ainda a grande maioria tá em quarentena hora que quase todo mundo deixou de ser infectado a população tem um incentivo enorme pra sair de quarentena a doença sumiu o covid saiu aí hora que isso acontece olha só as pessoas saudáveis em quarentena despencam e a gente tem o pico de pessoas saudáveis saindo de quarentena as primeiras festas ali covid party as corona férias da vida essa coisa toda notem o lag o delay que a gente vê assim que a gente tem o pico de pessoas saindo da quarentena algumas unidades de tempo arbitrárias aqui após o que que eu vejo é obviamente o segundo pico de infecções tem o segundo pico de infecções as pessoas ficam com medo todo mundo que tá saudável uma parte é infectada a outra parte que ainda tá saudável sai do estilo de vida normal e entra em quarentena que é onde a gente tem esse pico secundário mas dessa vez bem menor porque uma fração inteira da população já pegou a doença e esse processo vai se repetindo de novo e de novo e de novo é exatamente a história que a gente imagina psicologicamente quando a gente vê na nossa cidade as pessoas saindo da quarentena porque acham que melhorou e de repente tem outro pico e outro pico e outro pico um modelo toy model galera eu não queria eu não quero modelar quantitativamente o covid um toy model a gente faz o modelo e de repente novamente isso ocorre pra a vasta vasta maioria dos parâmetros fisicamente realizáveis ali na verdade o parâmetro que isso não ocorre é quando a gente põe delta igual a zero ou seja quando a gente põe a percepção de risco igual a zero que a gente tem um pico só porque todo mundo não vai entrar em quarentena de resto a gente tem sempre esses picos sem termos senoidal sem reinfecção e tal é fantástico é legal é um toy model é uma brincadeira inicial porém às vezes coisas maravilhosas ocorrem esses são os gráficos da gripe espanhola que a gente tem e olha que curioso a gente teve uma documentação de casos muito boa principalmente nos Estados Unidos por cidade durante a gripe espanhola e na época cada cidade fez uma medida social diferente de percepção de risco de conscientização houveram cidades em que conscientizaram muito as pessoas e houveram cidades que deixaram as pessoas aleatórias em todo caso a quarentena era voluntária o que a gente vê é que cidades onde não houve conscientização houveram picos enormes enormes na taxa de infectados inicialmente são esses casos que vocês podem ver aí já cidades onde houve um trabalho muito grande do governo de se conscientizar o pico inicial foi pequeno porém a gente viu que o próprio governo foi deixando as medidas de conscientização de lado e depois de um tempo a gente teve picos secundários e isso a gente consegue correlacionar justamente com a parte social porque foi por cidade e aí a gente consegue ver exatamente exatamente onde teve mais conscientização a gente teve picos secundários mas um pico central bem maior do que os picos secundários que é o que a gente viu Atila falando nas lives que é o que a gente está vendo nos modelos fantástico legal muito legal a gente ficou muito impressionado quando viu isso ficou muito feliz não é um modelo fenomenológico que a gente está falando a gente não está usando os parâmetros exatos do covid mas o comportamento geral foi muito similar ao que a gente vê em cenários de quarentena voluntária onde você pode ou não se quarentenar e depende muito da sua percepção de risco o próximo slide eu adicionei ontem porque semana passada foi publicado um artigo na Nature Reports sobre essa quantidade a quantidade de infectados nos países da Europa eu fiquei chocado eu fiquei chocado à esquerda a gente tem o nosso modelo para um parâmetro qualquer à direita a gente tem os casos na Europa para diversos países olha que legal eu pelo menos achei muito fantástico olha o degrau exato de casos em azul são os casos totais que é representado pelo R que são as pessoas que foram infectadas não somente os picos sendo separados e mais ou menos da mesma altura mas esse degrau no R que a gente pode ver aí olha como que isso é muito similar a esses degraus aqui novamente não é um modelo eu não estou querendo fazer um modelo pelo menos por hora a gente não quis usar as taxas de infecções do Covid as taxas de recuperações eu estou falando só de comportamentos gerais mas de um modelo de uma cinco EDOs ali complicados e de repente a gente vê muito muito similar pelo menos de maneira qualitativa um comportamento muito muito legal então notícias boas legais tem no archive o nosso artigo vocês podem achar ontem eu recebi excelente notícia eu não pude surpreender o Marcelo eu não pude surpreender já avisei ele ontem o artigo foi aceito para publicação na Chaos e fantástico a gente brincando aí de repente fazendo toy models às vezes você consegue resultados muito muito legais a partir de agora a gente pode pegar exatamente os parâmetros exatos do Covid tentar modelar se for de interesse ou não mas muito muito mais importante do que fitar dados ali com os parâmetros reais ali a ideia é que esse modelo adicionando teoria dos jogos evolucionária para esse modelo no modelo comportamental a gente consegue fazer coisas muito 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 legais bem prosseguindo aí nos resultados então como eu falei o delta eu posso normalizar isso porque não me importa ômega que é a taxa fixa que eu considero do custo de ficar em casa eu posso dividir os dois payoffs por ômega e o importante é a razão o quanto que eu considero custoso ficar em casa em relação ao quanto eu considero perigosa a doença seja lá qual for então delta vai ser o parâmetro central nosso ele vai me dizer a percepção de risco da população a percepção de risco média e aí a gente vai variar ele olha que legal o que que acontece é muito intuitivo mas é legal justamente porque o modelo vai bater com a nossa intuição de uma maneira fantástica se o delta é zero se a percepção de risco é zero todas as pessoas ninguém fica em quarentena nunca e aí o que eu tenho é um pico inicial de infectados a maioria das pessoas se infecta eu tenho uma dinâmica CIR normal e de repente eles começam a se recuperar boa parte da população total acaba sendo infectada mas nem todos se eu aumento para 5 o delta notem que a escala tanto do X quanto do Y não está igual eu quis intencionalmente fazer isso para a gente comparar se eu aumento o delta para 5 o que eu vejo é que o pico vai cair 40% quase da população no mesmo dia ali infectados para menos de 20 antigamente epidemiologia tinha um foco muito grande no R final na porcentagem total da população que foi infectada hoje em dia com essa pandemia a gente viu que uma quantidade talvez ainda mais importante para pandemias específicas não é quantas pessoas foram infectadas mas qual a quantidade de pessoas simultaneamente infectadas o tamanho a altura do pico porque eu não quero fazer o sistema de saúde geral do país entrar em colapso aquela coisa clássica de flat and the curve que a gente sabe e olha só aumentando o delta para 5 o tamanho do pico cai bruscamente sim eu tenho dois picos mas ele diminuiu muito aqui e ele foi espaçado notem que o tempo aqui que a epidemia dura vai ser maior vai ser maior mas com picos bem menores se eu aumento para delta 10 o que eu vejo agora é de mais ou menos ali 20% da população no pico vai descer para menos de 10% só que agora eu tenho três picos muito mais espaçados ao longo do tempo isso parece ser óbvio hoje em dia a gente falando vendo cotidianamente todos os problemas do covid a gente sabe parece ser óbvio mas notem que no modelo matemático puro simples ali juntando as duas coisas é fantástico a gente ter esse modelo geral se eu mudo beta os betas as taxas tudo isso se mantém claro que para intervalos diferentes mas o comportamento geral se mantém e é isso eu mudando a percepção de risco média da população eu consigo diminuir a altura do pico e espaçar nesse modelo claro que se ele vai corresponder à realidade ou não a gente precisa analisar eu não estou fazendo previsões eu estou mostrando um modelo matemático e aí o delta é a quantidade central mais interessante ainda olha que legal que nem eu falei o r final a quantidade de pessoas infectadas é basicamente a área embaixo da curva de infectados é o total de infectados curiosamente de maneira não esperada essa mordei a língua essa área vai ser a mesma independente não variando o delta ela vai quase quase se manter a mesma o delta curiosamente não muda muito não muda eficazmente a quantidade de pessoas infectadas eu posso aumentar muito o delta e ainda assim no final a quantidade total no nosso modelo de pessoas infectadas vai ficar muito muito similar o que vai mudar a quantidade de pessoas total infectadas é o beta a taxa de infecção que depende do vírus a taxa de infecção no nosso modelo a taxa de infecção vai mudar muito isso porém se eu vario o beta a altura do pico não muda muito muda praticamente nada o que muda a altura do pico é o controle social o que muda a quantidade total de infectados é o controle epidemiológico se eu mudo o delta eu vou conseguir mudar muito a altura do pico e aí eu posso ver aqui nesse gráfico por exemplo só a fração de infectados conforme o tempo passa para vários deltas para o delta zero eu tenho um pico enorme conforme eu aumento o delta eu vejo picos rapidamente decrescentes aqui e mais picos intervalados cada vez mais longamente ali para o delta 16 eu tenho até 5 picos e notem que nem sempre o primeiro pico vai ser o mais alto para aquela mesma sequência se eu tenho o delta 16 eu vejo aqui em preto o terceiro pico vai ser o maior curioso interessante e todos eles muito menores do que o outro pico se eu faço um gráfico da altura máxima dos infectados a altura do pico em função de delta eu vejo muito claramente que o delta a percepção de risco da população quanto maior ela vai afetar brutalmente o pico aqui de um pico lembrando isso não é o total de infectados é o pico que é a coisa mais grave que a gente tem de um pico aqui de quase 50% da população no mesmo dia estar infectado eu posso cair aqui para 20% nesse beta que é extremamente uma doença extremamente infecciosa para um beta 10 eu posso cair ali de quase 50% até para 10% então no nosso modelo ele vai ser o parâmetro mais eficaz para controlar isso que é maravilhoso porque ele é um parâmetro social ele não depende do vírus fantástico eu achei muito legal isso e aí a gente vai ver o modelo em si está quase dando hora o modelo em si ele tem várias outras coisas no artigo a gente obtém várias quantidades matemáticas bem legais quanto a jogos quanto a conservação quanto a robustez de como a gente pode mudar as classes dos jogos mas basicamente o que a gente tem é um modelo que lendo o artigo vocês vão ver que é matematicamente simples na verdade onde eu posso eu junto a teoria evolucionária dos jogos com a epidemiologia de uma maneira natural já houveram dois trabalhos dentro do que eu conheço que é o trabalho do Poletti tentando juntar teoria de jogos e epidemiologia relacionada a mitigações estratégias de mitigação de doenças é um artigo de 2010 se eu não me engano mas nele a gente pega a teoria dos jogos e trabalha totalmente de maneira separada em outro conjunto de EDOs os compartimentos são somente do CIR e tal são modelos bem separados matematicamente nesse nosso modelo nós juntamos naturalmente em um arcabouço só matemático as duas coisas a gente tem teoria dos jogos dentro de modelos de compartimento a gente tem as estratégias como compartimento e isso facilita muito muito um epidemiologista entender esse modelo usar o nosso modelo e adicionar novas categorias classes epidemiológicas do mesmo jeito isso facilita muito um especialista em teoria dos jogos um economista um físico estatístico um sociólogo que trabalha com isso analisar o nosso modelo e só na parte de teoria dos jogos propor jogos com incentivos diferentes ali e claro daí pra gente expandir isso que é um modelo well mixed é campo médio isso pra expandir isso pra uma rede quadrada pra uma rede complexa de contatos pra uma simulação baseada em agentes é um passo é muito muito simples então o que a gente tá propondo é um arcabouço um arcabouço que acabou ficando muito elegante matematicamente que já gerou resultados bem legais mas que pode pode e deve ser evoluído pra isso é digno mas eu tenho mais tempo menos tempo eu não sei pra passar pras perguntas se eu não tiver tempo aí mais pra frente eu ia explicar tentar explicar as equações matemáticas justamente pra entender como que eu como aluno de graduação tem uma coisa na cabeça como que eu posso criar um modelo e não é muito difícil eu passo do CIR pra um modelo com mais de uma categoria mais de uma classe ali com as cores bonitinhas ali só que essas classes não interagem então eu adiciono os termos de interação que são essas colunas ali do meio depois eu adiciono o termo de fluxo e aí dá pra depois ou nas perguntas eu explicar exatamente o que é o termo de fluxo o termo de fluxo vem de teoria dos jogos mas basicamente ele é uma equação mestra ele é a quantidade o FI é a quantidade de pessoas que estão na estratégia normal vezes as pessoas que estão em estratégia quarentena ou seja um termo de contato é equação de química ali é um processo de contato a chance de eu ter um elemento que é a pessoa em quarentena vezes a chance de eu ter outro elemento pessoa fora de quarentena o contato dos dois vezes esse termo teta que é de teoria de jogos que é a probabilidade de alguém em quarentena mudar pra alguém fora de quarentena mudar de estratégia que vai ser guiado pelo termo de jogos mas eu posso explicar isso melhor nas perguntas eu acho porque já foi muita coisa aqui e aí com isso eu tenho o termo de fluxo é fluxo é equação mestra juntei as coisas juntei epidemiologia e teoria dos jogos muito obrigado galera tem muitas outras coisas aí pra falar que dá pra falar e tal mas é isso e dá pra vocês fazerem qualquer coisa com as ferramentas gente graduação em física é maravilhosa vocês aprendem a gente aprende ferramentas maravilhosas você pode aplicar física estatística pra eleição você pode aplicar leite pra linguagens tem mil mil coisas pra serem aplicadas aí são as low hanging fruits são as coisas que estão aí pra serem descobertas rápido fácil mas que ninguém faz isso porque não é da área específica e vocês podem a gente pode bem brigadão brigadão para o antônio acho que está na hora de passar por perguntas da plateia mas eu só quis te agradecer para um seminário que é fascinante muito motivador e que espero foi compreensível para toda a plateia que não é sempre o caso mas ou seja parabéns para o esforço de deixar as ideias bastante claras muito obrigado imagino que vai ter muito obrigado perguntas tem já de talnesio uma série de perguntas comentários que maravilha eu estou tentando achar o chat aqui já achei muito obrigado perfeito o Gustavo perguntou aí antivaxer são pessoas antivacinas é o jeito que eles se denominam acho que tem um termo melhor é antilife também é um termo muito válido anti-science mas eles preferem ser chamados de antivaxers são movimentos que cresceram muito recentemente tem outros movimentos e é curioso dava o arcabouço matemático para a gente fazer isso existe desde os anos 40 mas não era de interesse porque nunca tinha surgido uma coisa tão insana assim então começaram pesquisadores a trabalhar seriamente na parte quantitativa para modelar o dano que isso pode causar foi só muito recentemente justamente pelo fenômeno o que mostra toda a parte social da nossa cognição às vezes a gente tem as ferramentas matemáticas todas prontas não é descobrir nada novo mas a gente não nota que tem um problema que dá para a gente fazer ah tá o Fonese perguntou o pico único apenas para Figo exatamente a zero Fonese muito provavelmente na verdade minto eu testei isso sim se eu tendo delta zero delta igual a 0,0001 ele mantém ele vai mantendo e continuamente aquele pico único vai começando a descer descer até gerar um segundo aí continuamente ele vai descendo até um terceiro quarto quinto o mesmo poderia ser visto no agregado de vários segmentos da população passando por múltiplos picos muito muito provavelmente eu imagino que se a gente esse nosso modelo que nem eu falei é campo médio toda a população interage com todo mundo ao mesmo tempo porque isso é realista não porque isso é fácil se eu fosse tentar fazer com agregados diferentes ia ser muito mais complexo e eu achei que era um modelo muito legal eu tentei escrever e divulgar e publicar ele imediatamente justamente para que eu possa dar as ideias para outros pesquisadores que são especialistas em modelos epidemiológicos com agregados individuais possam trabalhar com isso inclusive colaborar trabalhar junto atualmente onde eu não tenho um departamento de física não tem físicos então não dá para eu colaborar com o pessoal de lá o que eu estou buscando é colaborações externas justamente para a gente poder trabalhar junto e poder desenvolver essas coisas e aí a ideia é essa eu admito a minha ignorância em diversas diversas áreas e nessas modelagens complexas a ideia é essa vamos juntar aí conhecimento para modelar seja em redes separadas complexas seja em agregados com cidades complexas porque o que a gente poderia ver é o que inclusive que eu conheço o pouquíssimo que eu conheço do trabalho fantástico do professor Silvio foi o que ele viu em outros modelos ali de quantitativos desse fluxo de infectados entre cidades vai para o interior depois volta para as capitais o que pode fazer efeitos super complexos interessantes excelente pergunta excelente pergunta Silvio também ah ele até deixou a sessão que pena eu deixo aqui o meu agradecimento pela participação aí outra pergunta aí do Faunésio sobre o formato dos picos nos agregados fica igual a amostra aí entra aquilo que eu comentei o nosso modelo é um agregado somente aí daria para fazer outros modelos com agregados separados para ver a comparação do que que acontece você pergunta sobre a irracionalidade isso é maravilhoso eu conheço você sei que você é da área de jogos você entende uma das coisas legais por exemplo é isso a teoria dos jogos te permite modelar a irracionalidade dos indivíduos que é o que a gente usa essa dinâmica de Fermi que para quem é da física sabe a gente chama de distribuição de Fermi mas quem é da computação chama de função sigmoide que é o que a gente usa em machine learning e também é o que a gente usa em ecologia que é a função logite para crescimento de espécies essa função o K é o inverso da temperatura ele é o parâmetro que mede o quão irracional é a minha população a gente usa aqui o K igual a 0.1 que é o usualmente colocado ali mas conforme ele tende a zero todo mundo é hiperracional só muda de estratégia se valer a pena conforme K tende a infinito que é tipo a temperatura infinito num sistema ferromagnético as pessoas podem cometer erros de racionalidade elas podem ir para uma estratégia que diminui o payoff delas e aí isso é fantástico olha só sabendo teoria dos jogos sabendo epidemiologia eu posso modelar a irracionalidade das pessoas de uma maneira quantitativa 10% das vezes eu vou fazer ações irracionais 1% das vezes nunca 50% das vezes tudo isso e vai mudar o formato dos picos a gente analisou a gente estudou acho que aqui não tem mas no artigo a gente fala basicamente isso vai mudar exatamente não onde mas o formato dos picos de mudança de estratégia inclusive analisando o payoff o Gustavo tinha perguntado sobre a estrutura de payoff analisando justamente equilíbrio de Nash eu consigo dar quantita analiticamente qual é o ponto que a população vai começar em massa mudar de estratégia que são esses picos aqui e eles preveem justamente onde vai começar o pico de infecções é muito muito legal esse I linha que é exatamente a razão dos parâmetros do modelo onde eu prevejo analiticamente mesmo aonde que a partir de uma certa densidade de infectados as pessoas vão mudar de estratégia em massa e aí elas vão ou sair ou entrar em quarentena e quando isso acontecer eu posso esperar que em breve vai ter esse pico que é o verdinho ali embaixo por favor fiquem à vontade aí para perguntas galera uma coisa que eu gosto é de conversar como vocês viram eu falo pra caramba então fiquem à vontade por favor por favor Dickman pequena observação os agentes podem ser racionais mas não são muito inteligentes por exemplo sabendo tudo isso e todo esse conhecimento como você falou não é uma novidade em um país sensato o CDC o Ministério de Saúde seria capaz de planejar e dar avisos para evitar repetidas exato exceto como no caso de Suécia optar para ter uma grande onda experimentar com o surgimento de imunidade de rebanho mas o ponto é que a gente tem essas ferramentas nós não somos cegos não tem mais infectados vamos abrir tudo isso não é inteligente não é exato maravilha exato o delta não é uma uma característica inerente não é uma questão da população ele é modificável campanhas de conscientização são o que vão mudar a percepção médica que nem eu falei é a percepção não é o risco exato biológico da doença é o quanto você percebe que seria grave ser infectado em comparação com entrar em quarentena se o ômega é um e o delta é dez significa o que? você imagina que seria dez vezes pior estar infectado do que estar em quarentena e a gente sabe uma campanha de conscientização que seja que mostra o horror que é o horror terrível que é ser entubado em coma induzido por uma semana é uma coisa grotesca de pesado uma campanha dessa já te mostra hoje em dia a gente encontra na rua a pessoa falando não é a maioria mas a gente encontra se eu for infectado eu vou ali fico um tempinho no hospital com uma máscara ali respirando e pronto e já curei não não é assim uma campanha simples de conscientização geraria benefícios enormes na minha opinião nesse sentido dá pra mudar essas coisas e aí é isso sabe tipo assim dá pra gente brincar muito que nem eu falei pega entropia de um quadro pega sei lá a hamiltoniana do mercado de ações nesse artigo fantástico analisa aí estatisticamente comportamento de votação e de repente você acha que eles seguem lei universal existe um coeficiente de universalidade e parâmetro crítico foi um carinha do Rio de Janeiro que deu a ideia de repente um monte de gente fez isso esse universality envolto em behavior eu depois a palestra tá aí vão ter vários lei de Z vou analisar ali frequência de palavras e descobrir uma coisa que é uma briga de décadas na linguística que é o inativismo versus culturalismo ali do Chomsky e de repente eu tenho um argumento fortíssimo pra que existem sim estruturas biológicas de linguagem no nosso cérebro tem várias coisas epidemia de memes no facebook enfim baixando a palestra depois vocês vão poder ver vários outros exemplos aí por favor Dikman eu acho que o seu som tem uma pergunta é quem? o seu som o meu som? o seu som não é um dos ouvintes seu som tá me escutando? tô tô sim então vamos pra Gustavo Gustavo tem uma pergunta bom dia obrigado Marco pela palestra muito interessante mas o que finalmente dá pra entender que não vai não tem jeito certo? o número de segundo que você falou o número de óbitos vai ser finalmente o mesmo no nosso modelo sim infelizmente a não ser que aconteçam coisas no meio do caminho como desenvolvimento de uma medicina ou de uma vacina mas a princípio se não acontece nada o número de óbitos é o mesmo e nesse sentido a Suécia estaria certa porque ela tinha a capacidade de cobrir todos os possíveis casos de atender todos os possíveis casos e tem uma onda grande e sai do sai do problema entendo 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 eu imagino que no modelo pelo menos lembrando que ele não está descrevendo exatamente mas se você tivesse um sistema de saúde que conseguisse dar conta de um pico talvez eu não sei eu não sou um epidemiologista eu não sei porque claro a gente tem efeitos secundários aí que eu honestamente desconheço eu teria medo mas eu também não vou discordar do que você falou num cenário que você sabe realmente que se metade da população ficasse toda infectada por exemplo no caso do modelo que ali batia em 50% e todos precisassem ser internados e aí dentro disso não internados mas dentro disso 2% precisasse de respiradores e tal e você pudesse garantir que todas essas pessoas teriam acesso eu não sei talvez talvez porque aí você diminuiria a coisa e tal mas aí claro novamente eu entro na questão de ser extremamente cuidadoso o modelo que eu estou propondo é para descrever quarentenas voluntárias de maneira geral as reais questões de uma epidemia específica podem conter diversas coisas que nem é a questão do coronavírus que a gente sabe que talvez possam ter reinfecções em cada pessoa a gente sabe que atualmente uma coisa maravilhosa a carga viral pode diminuir a mortalidade então o uso de máscara não só pode ajudar a não ser infectado como se você foi infectado e usar máscara mas tiver usando e usou antes você pode ter uma letalidade menor mas isso é o meu conhecimento dentro do que eu vejo em noticiários porque eu não sou epidemiologista eu entendo o que você quer dizer e eu concordo em certos cenários que talvez isso poderia ser real mas não é de modo alguma previsão para o caso do coronavírus que tem tantas peculiaridades assim mas excelente excelente ponto sobre todo porque o vírus é desconhecido você não sabe o que você vai esperar mas se no final das contas o número de infectados vai ser o mesmo não sei quanto tem avançado pelo que se vê avança muito o tratamento porque segunda onda segunda onda diminuiu a fatalidade do vírus ou seja de certa forma fazer essas quarentenas funcionar obrigado exato bom dia pessoal bom dia marco tudo bem primeiramente parabéns muita saudade de você também fomos colegas de laboratório de pesquisa do doutorado muito tempo que eu não te vi mas primeiro parabéns pela pesquisa você tinha comentado comigo há uns dias atrás que você tinha feito esse trabalho super bacana estava super empolgado com os dados da Europa que mostravam de maneira extremamente semelhante os resultados que você tinha obtido para a covid-19 eu ia fazer uma pergunta mas na verdade o Faunes já comentou que era a respeito da irracionalidade porque depois você mostrou a equação que eu tinha ficado com curiosidade com relação à forma como que os indivíduos da população decidiam entre transitar da quarentena para o estado normal e vice-versa mas aí você já tinha respondido deixou claro mas eu queria comentar uma coisa porque você disse que não é um enfoque modelar a epidemia do coronavírus mas é obviamente uma motivação imensa a pandemia que a gente vive mas você mostrou também os exemplos com os dados da gripe espanhola que batem muito semelhante com os dados que você obteve é fantástico tem outros artigos com gráficos de várias cidades e você vê muito, muito esse comportamento e não precisava ser, sabe tipo assim claro vai ter pico vai mas os dois picos poderiam estar sobrepostos poderiam ser picos em tamanhos muito diferentes e a gente vê que os picos são de tamanhos muito comparáveis tanto no nosso modelo quanto nas outras cidades todas e recentemente nesse artigo com os dados da Europa que foi de semana essa semana que saiu ele fantástico eu ia comentar na verdade era com respeito a algumas doenças sexualmente transmissíveis infecções que legal porque eu estava lendo algum tempo atrás alguns meses que alguns cientistas alguns pesquisadores eles temem uma espécie de nova onda na epidemia de HIV porque HIV né exatamente e assim assemelha muito a questão do comportamento da população com o que você tem mostrado aí no seu trabalho primeiro você tem um medo muito forte da doença que faz as pessoas ficarem quarentenadas no caso não é a quarentena seria no caso você tomar as medidas necessárias para poder não pegar o vírus e por causa desse medo que surgiu na aparição da doença nos anos 80 as pessoas se cuidavam e tal e hoje em dia pelo que eu estou percebendo as pessoas estão negligenciando esse risco elas estão adotando comportamentos que seriam comparativamente de risco comparativamente a não adotar quarentena para a covid-19 exato existe uma reincidência um ressurgimento dos casos que se assemelha muito com essa segunda onda que você mostrou aí nos seus gráficos logo de porque a escala de tempo é muito diferente em décadas mas mesmo assim eu creio que se a gente for comparar os dados daria algo assim observar uma coisa nesse sentido não só a HIV se não me engano também especificamente aqui no Brasil tem tido um aumento muito significativo é uma preocupação das agências eu vi essa conexão fantástico fantástico e é legal a gente trabalhou junto muito em jogos então você tem esse olho clínico justamente para entender o que é a questão central a matemática ali é floreio a questão é como você modela aquilo para que tenha pontos centrais o que que importa e no nosso caso é como a gente define a estrutura de payoffs se todo mundo se eu percebo que tem menos infectados eu saio ou no caso eu deixo de usar medidas e é isso os modelos são gerais eu estou falando de quarentena mas poderia ser qualquer outra coisa a questão central é é uma estrutura de payoffs que diz eu tenho incentivos de esquecer ali de deixar as mitigações de lado se eu achar que a doença está passando e você falou isso eu lembrei na minha revisão sobre epidemiologia comportamental eu vi olha que legal não tinham dados mas tinham vários artigos falando sobre isso de antivacina também você acredita e aí você nota é justamente uma questão percepção de risco que é a palavra-chave e o pessoal mostra que as ondas de pessoas antivacinas na verdade surgiram desde bem antes da internet só que com menos intensidade conforme uma doença qualquer era erradicada da população passava uma geração sem aquela doença eles não notavam o quão grave era ser infectado e aí conscientemente racionalmente entre aspas as pessoas escolhiam não é mais arriscado eu tomar essa injeção do que eu pegar a doença porque eu nunca vi ninguém doente isso não deve ser nada não deve ter problema e a Índia por exemplo tem um problema gravíssimo se eu não me engano de poliomielite infantil ou outro nome de doença e uma quantidade um percentual grande da população tem membros paralisados porque o pessoal não vacinava e hoje em dia ninguém fala em ser antiváxer lá porque ainda hoje é normal você ter vários membros da sua família com uma parte ou outra do corpo paralisado porque eles sabem os riscos gravíssimos que é não vacinar só que conforme a doença vai ficando menos normal e aí pode ser AIDS pode ser coronavírus pode ser poliomielite qualquer coisa as pessoas em geral a gente vê experimentalmente esse comportamento as pessoas vão deixando mitigações de lado numa estrutura de payoff que nem essa que é o jogo da anticoordenação a gente vê que a gente consegue descrever gente é um payoff linear é simples é uma constante o outro é uma linha decrescente a gente vê justamente se a maioria está fazendo eu tendo a não fazer se a maioria não está fazendo eu tendo a fazer e aí captura os aspectos essenciais física do bloquinho todo mundo é uma esfera perfeita no vácuo exato só para poder complementar aqui finalizar meu comentário é porque a parte interessante interessante entre aspas é que a gente pode colocar dessa de uma epidemia entre humanos na parte de estudar a epidemia é porque diferentemente do que ocorre com outros animais supõe-se que os humanos agem racionalmente mas como o Dicma já comentou isso não quer dizer de maneira alguma que eles agem com inteligência a palavra racionalidade mas a parte interessante é que a questão da propagação da epidemia ela não vai depender apenas dos vetores da doença de como que os indivíduos se conectam na verdade tem escolhas que envolvem questões sociais e é bacana porque isso torna a dinâmica de propagação da epidemia muito rica era isso que eu queria fazer perfeito perfeito exato e é isso um modelo esse modelo eu gostei muito por isso ele funde matematicamente ele funde naturalmente a teoria dos jogos com a epidemia e aí a gente pode fazer um jogo de três estratégias de cinco estratégias fácil simples ali só mudando a estrutura de payoff pode ser um jogo de coordenação pode ser um dilema pode ser qualquer tipo de coisa e aí a gente pode adicionar complexidades sociais a gente pode adicionar um payoff que depende de quantas pessoas eu sei que morreram que foram removidas em vez de pessoas infectadas eu posso adicionar um payoff que depende de uma combinação não linear dessas coisas e tudo isso junto então é muito legal isso é crescer o modelo e não somente ter ele é isso e tal ele saber que ele é uma simplificação ele é uma hipersimplificação da realidade mas já está dando indícios legais de comportamentos gerais qualitativamente e que dá pra gente ir movendo a frente fazer conexões agente base de simulations coisas mais complexas obrigado pelo comentário e pelas perguntas sempre muito bom contar com a sua presença mais perguntas galera dúvidas bom sem não vamos fazer valeu poxa muito muito obrigado mesmo Ronald muito obrigado a todo departamento uma oportunidade fantástica estar aqui poder conversar eu estou 100% aberto a conversar mais sobre os modelos entre em contato em redes sociais zap zap research gate dá pra gente comentar lá no artigo mesmo e tal que nem eu falei totalmente aberto a colaborações futuras pessoas de outras áreas pessoas mais especialistas que eu ali em epidemiologia em teoria dos jogos em estatística eu estou totalmente aberto pra gente abrir colaborações contribuições aí poder trabalhar junto nesse modelo muito obrigado galera a todos aí presentes muito obrigado plateia aí pela presença que está aqui brigadão mesmo mesmo gente até a próxima valeu até e que bem todo mundo até tchau gente tchau o marco fica contigo desligar a gravação acho que só isso que tem que fazer obrigado tchau muito obrigado eu vou desligar aqui e aí depois eu entro em contato com a dpf ou departamento da posa aí pra mandar se precisar ou não exato acho que é tudo automático mas se se tchau 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 tchau